E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Clima de suspense no ar. Pessoal, já quero abrir o vídeo de hoje comentando sobre as ruas, comentando sobre o Valdemar da Costa Neto. Creio que a maior parte de vocês já devem ter até visto, porque circulou bastante nas redes sociais. O presidente do PL apareceu aí falando que vem novidade a partir da terça-feira. Quero comentar ainda sobre a turminha da esquerda, algumas coisas que eles andam fazendo, um pouco de rede social, que vai ter até conexão com o próximo tema, porque ontem o Homem Laranja voltou para o Twitter. O Trump teve a sua conta reativada. E eu quero comentar sobre isso, mais algumas coisinhas dessa rede social que anda tão polêmica, e falar também sobre o consórcio que, todo dia, eles inventam uma novidade. Depois, quero falar sobre a PEC do Rombo. Problemas estão marcando aí as negociações, a tramitação dessa proposta. E o Estadão trouxe um levantamento onde mostra que grande parte do dinheiro que está sendo colocado não vai para auxílio. Vai para alguns setores, até infraestrutura, cultura, universidades. Então, parece que aquela conversa, né, que não, o pessoal está passando do ponto, que não precisa desse dinheiro todo, é muito verdade. Então, muita coisa para eu comentar sobre isso. Depois, temos que falar também da carreta furacão. Mais notícias sobre, como posso falar, né, desavenças, brigas internas. Inclusive, já tem até um recado aí para o Alckmin, que em algum momento vai rolar aí uma espécie de cisão, porque, vamos falar, né, os petistas e o Alckmin, eles possuem um pensamento diferente. Ou seja, confusão é certa com essa turminha. E depois, espero que dê tempo hoje, finalmente, de comentar sobre disputa pela presidência da Câmara e Senado, porque isso também já envolve algumas coisas interessantes. E tem uma notícia que saiu, que eu acho que vai animar grande parte de vocês, de respeito sobre a direita. Mas vamos lá, e vejam só. Ainda trazendo atualizações, é um tema que, infelizmente, não existe boa vontade da imprensa de checar e olhar, etc. Os verificadores, né, os fact-checkers, eles não vão atrás da informação, não sei porquê. Mas, as pessoas continuam falando sobre uma possibilidade de paralisação ao redor do país, por parte dos caminhoneiros. Aí não se sabe se seria uma paralisação realmente geral, se iriam fechar a rodovia, se não iriam fechar. Bolsonaro falou por diversas vezes, ó, não diversas vezes, né, mas o seu último discurso, ele falou, ó, não somos iguais à esquerda. A direita, quando se manifesta, é sempre respeitando o direito das pessoas, numa boa, sem agredir ninguém. Mas, enfim, tá se falando sobre a possível paralisação, também se falou sobre a possibilidade dos caminhoneiros só ficarem em casa. Agora, no dia de ontem, teve algumas notas, como, por exemplo, aqui, a do Estadão, que fala o seguinte, ó, empresários de Sorocaba vê caminhoneiros engrossando atos. Mas aqui, a priori, na cidade de Sorocaba. A Veja traz uma notícia que o Nereu Crispim, deputado, jogou contra o governo aí durante quatro anos, teve um papel de destaque durante a CPMI das fake news. O Nereu Crispim diz que nova greve de caminhoneiros é fake news, mas no subtítulo da matéria da Veja, fala o seguinte, que a PRF registra dez pontos de bloqueio em rodovias neste sábado. O Globo noticia algo na linha, que é o seguinte, ó, Rondônia concentra nove das dezoito rodovias federais bloqueadas pelo país. Eu acho que as pessoas têm o direito de se manifestar, etc., mas eu recomendo, né, eu acho que fechar rodovias não é o melhor dos caminhos, porque isso daqui pode deslegitimar toda a insatisfação que é real e faz total sentido, né, o brasileiro pode poder se manifestar, falar as suas insatisfações. E a partir do momento que começa a fechar a rua, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo ou outro, aí a turminha vai ter toda a justificativa que eles precisam para falar. Olha só, são criminosos, estão agindo contra a lei, estão quebrando a lei, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo ou outro. O próprio Bolsonaro falou, pessoal, não fechem rodovias, não façam igual a turma da esquerda. Aqui, um único vídeo, também não parei para procurar muita coisa no dia de ontem, mas aqui foi só o que passou na minha timeline no Twitter. Mais vídeos, como os que eu venho relatando para vocês. As pessoas filmam de dentro de seus carros ou algum veículo mostrando filas de caminhões e falam, ó, aparentemente o pessoal aqui está meio que parado. Não dá para saber se realmente é uma greve, se não é, mas o vídeo de ontem, dia 19, aqui foi em Lucas do Rio Verde, que é no Mato Grosso. Isso daqui só falando de caminhão. Não trouxe aqui hoje nenhum vídeo de manifestação de ruas, em frente, em praças, nos comandos, etc. Mas, assim, no dia de ontem, eu acho que hoje há tendência, inclusive, ter um público maior, porque é final de semana, né? Então tem gente que estava sem tempo durante a semana. A própria turma que está se manifestando sempre diz que nos sábados e domingos, e também nos feriados, tem uma concentração maior de pessoas. Ontem eu recebi, por exemplo, até um vídeo lá de Feira de Santana. Minha cidade lá, no interior da Bahia, o pessoal também se manifestando, colocando para fora toda a sua insatisfação. E aí, no meio de tudo isso daí, eis que aparece o Valdemar da Costa Neto. Creio que vocês viram o vídeo. Não vou dar play no vídeo, porque falo um monte de coisa. Não quero gerar problemas, mas dá para comentar em linhas gerais o que foi dito. Só para sentir o drama, o vídeo do Valdemar foi postado pelo Renan Brites Peixoto com única palavra, golpismo. E a Miriam Leitão faz dois questionamentos. O primeiro é, e a bancada que o PL elegeu vai entregar o mandato? O Valdemar, acho que o antagonista resumiu bem, fala que não vai pedir para acabar, não vai ter eleição, não vai fazer isso daí, não é isso que ele quer. Mas, ao longo do vídeo, é um vídeo de três minutos, o vídeo completo, o que circulou bastante nas redes sociais foi um de dois minutos e vinte. Acho que o completo são três minutos e trinta e quatro segundos. Fui atrás para ver realmente tudo o que ele comentou. E o Valdemar disse que alguns estudos que estavam sendo feitos, inclusive teve um vazamento aí de um estudo prévio, que o próprio autor do estúdio falou que já estava obsoleto. Chegamos a comentar sobre isso. E o Valdemar falou que possivelmente, na segunda-feira, ele vai ter em suas mãos os estudos que foram requisitados, os trabalhos, etc. E com base em tudo isso daí, deve tomar algum tipo de ação na terça-feira. Ele cita lá um possível problema, situação, etc. e falou, ó, a partir de terça-feira pode ser que entre com algum tipo de ação. O que é que vai acontecer? Não faço a menor ideia. Valdemar apenas é um vídeo. Eu acho que é esperar. Na terça-feira também, a imprensa colocou como uma dispersa de data limite para Bolsonaro aparecer, porque tem um evento aí com a Frente Parlamentar do Agronegócio, que até então o Bolsonaro não havia cancelado a agenda. Dizem também que Bolsonaro pode aparecer amanhã, segunda-feira, mandando um salve aí para todo mundo. E estamos nessa. Esperar para ver. Peço a vocês mais uma vez, tentem se manifestar, sua insatisfação, etc. Quem for para as ruas, quem não for, etc. De maneira ordeira, respeitando as leis, até para não deslegitimar todo o trabalho da turma que está aí. Ontem, o pessoal de São Paulo estava lá, que era o décimo, vigésimo dia seguido. Ontem era o vigésimo dia seguido que as pessoas estavam se manifestando na cidade de São Paulo. E o pessoal mostrando lá, na questão da Ibirapuera e tudo mais. Aí imagina, o pessoal toma sol, toma chuva, é tomar, sabe, é criticado pela imprensa, não recebe a atenção que deveria, você vê que não existe realmente a tentativa de entender qual é a satisfação popular. Isso aqui é porque isso aqui acabou, e tudo mais. Então, quem for, seja bastante responsável, e, assim, né, para não causar problema. Vou ficar aqui repetindo a mesma coisa para não ficar muito prolixo. E aí, vejam só. Ontem também, tivemos algumas coisas nesse âmbito aí que diz respeito à insatisfação popular. Virou notícia no Antagonista, o Mourão fez uma postagem bem contundente, muito contundente, está questionando algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, e o Mourão vai ser senador, né, a partir do ano que vem, então, bem contundente a coisa, e eu estou falando isso não é por nada não. Quem assistiu a live de terça-feira, a gente debateu, o poder legislativo, ele tem uma caneta diferenciada. Tem muita coisa que às vezes passa, e a gente não presta atenção, que a gente não cobrou no passado. O estado das coisas que o Brasil vive hoje não aconteceu do dia para a noite. É toda uma construção. Um dos papéis do Senado é fazer o quê? As sabatinas. E não é sabatina apenas em cargos ligados ao setor judiciário. Não. É sabatina para a autarquia, para a agência reguladora, né, mesmo que a gente é a mesma coisa. Para diversas posições, o senador, os senadores, eles têm que começar, pelo menos a meu ver, a, durante as sabatinas, se prepararem bem, fazerem boas perguntas, para realmente, assim, avaliar os candidatos, ver se as pessoas que estão indo para as sabatinas possuem realmente um conhecimento técnico, uma pessoa boa para aquela área, ver o trato, etc. Porque, muito melhor do que falar, ah, pô, olha o que está acontecendo agora, como é que a gente resolve, às vezes é melhor você falar, pô, bicho, essa pessoa aqui, às vezes, não é a pessoa mais recomendada para isso, para aquilo, para aquilo outro. Por exemplo, a gente tem aqui o governo Bolsonaro, indicou diversas pessoas. Você vê o próprio Augusto Aras. O Aras é um nome que eu acho que surpreendeu positivamente. Eu olho, assim, para o mandato do Aras, o que ele fez, eu realmente fiquei surpreso positivamente. E o Aras, ele poderia não ser aprovado, se não fosse a sabatina. Os próprios nomes que Bolsonaro indicou para algumas cortes, tem que ser nomes também que consiga passar no final do dia, né? Tem uma turma que, às vezes, por mais que a pessoa seja técnica, pode votar contra. Ou seja, nesses próximos anos, independente do que acontecer, independente de qualquer coisa, a gente tem que começar a prestar atenção em mais coisas, começar a cobrar de forma, assim, mais próxima e algumas cobranças mais objetivas para os nossos legisladores realmente utilizarem as canetas que eles possuem. Você vê que o poder legislativo tem os chamados PDLs, podem sustar atos, decretos, portarias, etc. Demorou, demorou alguns dias até você ver o legislativo brasileiro começar a se movimentar diante do clamor das ruas. Mas, enfim, voltando aqui para a questão do Mourão, ele está pontuando uma insatisfação dele diante do que ele disse que, na verdade, ele caracteriza um Brasil vivendo um estado de exceção. E ele acha isso, o Mourão acha isso, porque ele disse que teve aí ordens que foram direcionadas às ações das PMs e da ETRANS que essas ordens teriam violado o Pacto Federativo. É como assim, a PM, ela responde ao governo do estado, mas aí vem de outro lugar, etc. O Mourão fez lá uma crítica e tudo mais. É prestar atenção em tudo que está acontecendo. E também teve uma notícia que chamou bastante a minha atenção, porque é algo inusitado, tanto que o próprio Estadão fala isso. Quem escreveu essa matéria foi a Raíssa Mota e o Fausto Macedo. Dez seccionais da OAB cobram parecer da Direção Nacional sobre Legalidade de Bloqueio de Contas. A conta dos empresários, se tiver suas contas bloqueadas, 43 empresários, o único parágrafo é o movimento mais importante e incisivo da advocacia. Perante algumas coisas que estão acontecendo aí nos últimos anos. É olhar, é esperar, acho que esse aqui realmente são as coisas mais relevantes, é realmente agir, tentar utilizar as ferramentas que possuem nas mãos, fazer os questionamentos pertinentes. e a turma aí fiquei surpreso se é uma matéria na imprensa. Quem quiser ler a matéria completa para entender tudo o que está acontecendo, eu recomendo. Foram diversas seccionais da OAB, foram dez seccionais na verdade, de 27 estados e o Instituto Federal no Brasil, então um número considerável, mais de um terço e vamos dar uma olhada. Também teve um evento que foi a gravação DVD do Henrique Juliano nos Estados Unidos. Aqui eu não vou dar play no áudio, mas a turma está mandando um recado para o Dilma e não é um recado de amor, é aquele recado que muitas pessoas mandaram em diversas ocasiões, a Dilma ouviu algo similar na Copa do Mundo 2014, então eu acho que a insatisfação popular ela realmente está tomando o mundo. E aí, olha só, o Dilma estava lá em Portugal, ele falou que a esquerda nunca praticou 10% da violência da extrema direita, segundo ele. Olha essa foto, temos ali o Ortega, temos representante do MST, temos o Maduro, temos o Evo Morales, o Fidel Castro não estava mais presente para estar aí. Você quer me falar que a turma da esquerda é só paz e amor? Só paz e amor? Só paz e amor? nem vai entrar nessa questão. Mas ele está falando tanto é de violência, ontem um valor econômico, Grupo Globo, falou o seguinte, um PL, não é o partido PL, é um praje de lei, praje de lei que é impedir prisão de quem furta por necessidade. O projeto foi apresentado pela deputada Talíria Petroni do PSOL e outros sete deputados do PSOL e PT com o apoio de defensores públicos e instituições, as ONGs. Qual a chance de um PL como esse começar a transformar um Brasil em um estado de violência? Não sei nem como definir isso daqui, né? Há um predômino de violência ao redor de todo o país, todo mundo roubou o que todo mundo está precisando por necessidade. Como é que você classifica isso? Como é que você deixa de classificar? É bem complicado. Tem algo similar a esse projeto que foi aprovado lá nos Estados Unidos e não deu certo. Os estados resolveram adotar isso daí, não, isso é crime pequeno, não dá nem para ser preso a essa pessoa. Deu ruim, deu ruim e as pessoas viram a criminalidade aumentar e muito. A criminalidade e a violência. Uma coisa que os isentões, os picanheiros, a turma na terceira via e muita gente aí, aquele cara que é anti-bolsonarista, estético, ele não sabe nem por que ele é contra Bolsonaro, e ele às vezes fica aí reclamando ah, esse povo, isso, aquilo, outro, etc. Infelizmente, essas pessoas não entendem por que tem tanta gente na rua. Essa matéria aqui, eu acho que ela também define o temor das pessoas. A Veja fala o seguinte, novo imposto de Lula pode tirar 4 bilhões do bolso do trabalhador por ano. Presidente eleito nomeou representante de centrais sindicais na equipe de transição de governo para ressuscitar a contribuição sindical. A proposta discutida pela equipe de transição de Lula é de criar uma taxa negocial. Funcionaria assim, o sindicato realizaria uma assembleia e decidiria sobre a criação da taxa e o percentual que recairia na folha de pagamento do trabalhador. No Brasil, a experiência mostra que assembleias com apenas uma dezena de sindicalizados tomam decisões que afetam a vida de milhares de trabalhadores de uma mesma categoria. Talvez milhões de trabalhadores. Um economista ligado à área sindical disse a Veja que se a contribuição voltasse a ser cobrada nos mesmos parâmetros de antes da reforma trabalhista, o valor poderia ultrapassar 4 bilhões anuais. Aí fala o seguinte, o sociólogo Clemente Gans Lúcio, ele foi presidente, durante a presidência da República do Lula, ele já colaborou com trabalhos do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abram, que é ligada ao PT. Esse cara falou o seguinte, a taxa negocial é uma taxa comum para financiar os sindicatos mundo afora, diz Gans Lúcio. No mundo, no geral, o limite gira em torno de 1% do salário anual. A criação do novo imposto não deve ter retorno, após a queda de 98% na arrecadação de contribuição sindical, todas as principais centrais sindicais passaram a apoiar Lula na condição de terem um retorno para seus caixas. Lula anunciou em abril, na CUT, em São Paulo, qual seria a fórmula para financiar os sindicatos. O que a gente quer que seja determinado por lei, é que os trabalhadores e a Assembleia Livre e Soberana decidam qual é a contribuição dos filiados de um sindicato e as centrais sindicais e as Assembleias Livres e Soberanas decidam qual é a contribuição do sindicato para a entidade. Isso é o que ele chama de financiamento solidário e democrático da estrutura sindical. Falou, 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 resumo. Vai voltar a pagar imposto. Volta a pagar imposto. Menos dinheiro no seu salário no final do dia. Redução nos salários. E as pessoas não entendem. Está todo mundo achando que não, é oba, oba, etc. Ai, Bolsonaro, isso, Bolsonaro, aquilo, apoiador de Bolsonaro. As pessoas não conseguem entender em satisfação. É demais. E a imprensa fica aí, né? Passando aquele pano. A fala completa dele sobre a violência da direita está aqui, né? A democracia não é um pacto de silêncio. A democracia é uma sociedade em movimento. Quem ganha, eleição ri. Quem perde, chora. Quem perde, volta para casa. Mas me parece que quem foi derrotado agora não soube perder e ter um processo no Brasil que a gente não conhecia, que é o processo da violência da extrema-direita. Eu nunca vi a esquerda praticar 10% da violência que a extrema-direita está fazendo no Brasil. Nunca vi. Então, eu acho que é importante a gente ter em conta que a gente derrotou o Bolsonaro, mas a gente ganhou as eleições, mas o radicalismo, a ignorância e o bolsonarismo ainda estão vivos e nós precisamos derrotá-los. O que seria isso nessa derrota? Não sei. Só espero que não seja perseguição. Só espero, né? Mas essa turma ficou com os pés atrás. A gente comentou sobre isso já ontem, mas eu quero comentar um pouquinho mais com mais imagens. Vocês estão vendo algo estranho nisso daqui? Você vê ali, né, o Joaquim no canto superior direito. Você vê o nosso ministro do meio ambiente, né, fundo azul, bandeira ali da ONU, do Egito. Você vê ali embaixo o Gutierrez, também, né, bandeira da ONU do Egito, fundo azul. E o Dilma está com o fundo branco. Será que ele palestrou no lugar errado? Você vê, ó, olha como era a salinha, a pequena sala onde ele participou, né? Sei lá, uma meia dúzia de da delegação que estava com ele lá. E aqui é o palco principal. E o cara está aí, o cara está rodando o mundo, falando que tem que derrotar isso, tem que derrotar aquilo outro, etc, e tudo mais. São, nada, 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 nada. 58 milhões de pessoas. Nada, nada. que votaram em Bolsonaro. E o cara está aí revoltado. Mas não, só são os radicais. Quantos são os radicais? E a imprensa está aí, passando aquele pano gigantesco. E olha só, vamos comentar de um assunto que eu acho que é interessante. Anima a direita, eu acho que deixa a imprensa preocupada, e eu acho que é isso daqui que o Dilma também está, né, insatisfeito. É o extrema direita, como o Elon Musk vem sendo aí apontado. O Elon Musk fez uma enquete no Twitter, anteontem, acabou ontem, aqui é a resposta dele, né, depois que a enquete acabou, o povo falou, Trump será reintegrado, vox populi, vox dei. A voz do povo, a voz de Deus? Aí está aqui, era uma enquete. A volta do Trump, sim ou não? Com 15 milhões e 85 mil votos. 51,8% falaram sim. Queremos ele de volta. E ele voltou. A conta já está lá. Ainda não está com quantidade de seguidores que ele tinha no passado. Ele também não comentou nada ainda, mas está aí. Isso já foi o suficiente para a imprensa chorar, puxar os cabelos, fazer isso, fazer aquilo outro. Não acho que o Twitter vai se tornar um lugar que realmente, ah, agora, a liberdade vai estar presente nessa plataforma, mas é inegável o que está acontecendo. E, independente de qualquer cenário que se desenhe, independente de tudo, é muito importante, muito importante, que tenhamos uma plataforma onde exista um mínimo de balanço. Onde a esquerda não domine por completo e puna pessoas arbitrariamente do jeito que eles quiserem. Aí você vê, diante dessas últimas movimentações, a mesma coisa que já está meio que rolando no Brasil, é, na verdade, o Brasil importa dos Estados Unidos. Aqui é a New York Push, é um jornal, mas bem mais à direita, fala o seguinte que a CBS News, que aí é tipo uma folha de São Paulo da vida, suspende todas as atividades do Twitter devido à incerteza sobre a liderança de Elon Musk. É porque agora não tem mais a galera do cabelo azul, agora está complicado. É dizer, quem tomou essa decisão? Ah, esqueci, não importa, estou nem aí. Então sai, está achando ruim, vai embora. Vai embora. Então você acha que não é importante? Esse perfil aqui coloca uma postagem na CNN, o Elon Musk responde com uma risada. A mulher fala o seguinte, a CNN tem toda essa sessão dedicada a quão ruim é o trabalho do Elon Musk, que ele vem fazendo no Twitter. só que não tem nenhum artigo sobre a questão do FTX, da Sam ou da Caroline. Cancelar o fluxo principal da mídia é complicado, né? Aí está lá, só falando, ah, vê o que o Elon Musk está fazendo. Será que, olha, o Twitter é a praça pública digital. O que vai acontecer se acabar? Porque muitas pessoas estão dizendo eu estava aqui. Vamos falando do Twitter, o que vai acabar? O Twitter, sem funcionários, os usuários estão com medo do pior acontecer na plataforma. Elon Musk, sabe, ele desbloqueia muitas contas controversas, mas não falou sim ainda para o Trump. Isso aconteceu. Uma das contas controversas é do Jordan Peterson. Vocês devem conhecer, ele é psicólogo, ele fala diversas coisas, etc, e foi também desbloqueado. Voltou. E a turma está desesperada, desesperada. A FTX, que é um escândalo internacional, diversos países estão envolvidos porque tem várias subsidiárias, inclusive algumas coisas na Europa, inclusive o dono ser doador do Partido Democrata, ele doa para a campanha de algumas pessoas do Partido Democrata, do PobD, e isso daí a CNN não comenta. É a mesma coisa que acontece no Brasil, você vê, sem tirar nem pôr, é o mesmo padrão. Aí, no Brasil, a esquerda começou a se mobilizar para entrar no cu, entrando aí, todo mundo lá na nova rede social, esse é o nome, tem que ter realmente a cara da esquerda brasileira, só que o pessoal, sim, cara, vocês vão para lá, ninguém usa, beleza, vai lá, só vai ter a esquerda brasileira, vai ser a melhor coisa que eles podem fazer, né? As redes vão voltar a respirar sem essa galera. Aí a Miriam Leitão já falou, ó, eu vou ficar aqui, eu não vou para o cu não, porque aí para o cu você vai. torcendo para esse horroroso do Elon Musk para a Marte, eu gosto do Twitter, a verdade é essa, decido, eu fico, olho aberto, espero. A Márcia Tiburi já disse, alguém tem uma ideia para salvarmos o Twitter de seu atual dono de extrema direita? Eles não aceitam a possibilidade de não ter, sabe, uma rede onde eles dominam. E aí o Felipe Neto teve o cu invadido. Hackers invadem o cu de Felipe Neto e dizem que não invadiram para prejudicar ele, apenas para dar o recado que a segurança do cu é muito frágil. Então o Felipe Neto teve o cu invadido. A rede social, viu? K.O.O. Nada de errado. Vamos manter a maturidade. Isso é que é engraçado. Aí tá lá, o cara mudou a foto e colocou a Felipe Neto. Não me processa, sou apenas uma criança curiosa, rede social, tem uma péssima segurança. Não invistam, procurem voltar ao Twitter. Não tem a finalidade de acabar com a rede social. Apenas avisar ao público. E tá aí, né? A esquerda brasileira tá perdida. Acharam que eu criei um negócio, etc. O Felipe Neto tava falando ah, sou a primeira pessoa a ter um selo no cu. O primeiro brasileiro a ter um selo no cu sou eu. Meu selinho. Tá aí, tá aí, tá mais. Agora foi invadido. É patética a esquerda brasileira. Aí você vê o quão patético as coisas são. É quando o Globo escreve isso daqui. Como se preparar para uma vida sem o Twitter? A rede social que mais influencia é o debate público. Sabe por que isso aqui é estranho? Quando você abre, não é a matéria do Globo. O Globo tá repostando a matéria do New York Times. Quem escreveu a matéria é o Brian X. Shane. Não tem nada a ver com o Brasil. E olha qual é a preocupação dessa turma. O caos absoluto cercou a aquisição no Twitter por Elon Musk nas últimas semanas. Mais da metade dos funcionários foram demitidos ou pediu demissão. O sistema de verificação já não significa muito. Ter agora o Selinho Azul não muda nada. A gente não vai ser mais inteligente, não vai poder influenciar mais ou menos o debate público. Agora a direita vai começar a crescer. Agora a direita vai começar a crescer. E uma vez que a direita cresce em um país ela tem muito mais chances de influenciar movimentações em outros países porque a esquerda faz isso da mesma forma. E essa é a grande preocupação da turma. Aí fala, no passado o Twitter dava seguras públicas uma marca de seleção azul depois que elas mostravam à empresa uma prova de suas identidades. E era pra ser só isso uma prova de sua identidade que você é você. Mas eles deformaram o selinho pra transformar em um selo de iluminação. Mas o novo sistema permite que qualquer pessoa pague 8 dólares por mês para obter uma marca de seleção tornando a reaprendação mais frágil. Não, não é mais frágil. Se você tá pagando é porque você é você. Você chega ali no cartão e quer até dizer se você quiser. Mas você é você. Aquela conta é... Aquela pessoa acabou. era essa a ideia pra uma pessoa não tentar se passar por outra era só isso. E agora a esquerda está desesperada. Isso daqui independente de qualquer cenário que você desenha no horizonte isso aqui é interessantíssimo. Você vê inclusive o próprio engajamento da direita perfis pequenos cada vez mais crescendo a informação circulando e assim você olha o cara de esquerda no Twitter é só xingamento umas frases soltas malucas chavões você vê a turma da direita é postando matéria é postando vídeo é desmentindo é fazendo isso é fazendo aquilo outro é basicamente a população se unindo para fazer o jornalismo que o consórcio deixou de lado. Eu tenho muita esperança no povo. E essa daqui foi a capa do... do... do Globo de ontem debandada de funcionários põe em risco futuro do Twitter lá em cima colocava ao goje Trump o promotor independente Jack Smith assumirá duas das maiores investigações contra o ex-presidente Lula declara compromisso com responsabilidade fiscal será mesmo que ele declarou? Ele vai comentar sobre isso e tem mais algumas besteiras e ainda pegando aqui o gancho no consórcio para a gente falar da PEC do Rombo Lula não tem débitos e sem créditos por ter salvado o país Quem diz isso? O advogado prerrogativas Assim, a coisa que eu falo cara, como é que isso vira notícia? Como é que isso vira notícia? É tipo colocar sei lá vamos pensar sei lá o Renato Gaúcho defendendo o Grêmio O cara é torcedor não conta não conta é colocar um brasileiro elogiando a Ayrton Senna não conta porque é óbvio que vai elogiar aquela passada de pano básica para dar a Ares que é algo sério porque isso não é com a Mônica Bergamo e vamos falar sobre esse cara que tem crédito vamos ver se ele realmente tem crédito A Eleni Catanhete segue na linha da Mônica Bergamo falando em bom português Lula modula discurso corrige erro e recupera a paz por enquanto que paz que o cara recuperou? Tá maluco? Todas as atuações todas as movimentações concretas do cidadão é para uma rota de colisão é para o abismo não tem nenhum nome técnico os nomes técnicos não foram ouvidos na questão da PEC todos os acenos públicos que ele falou sem pensar muito que colocou para fora que o coração estava cheio foi caos é porque ele falou que não que a gente tem que ter responsabilidade eu sei que eu não posso gastar mais do que a gente ganha etc mas o que vem sendo colocado é que essa PEC do jeito que está sendo colocada vai aumentar a dívida brasileira de forma exponencial o pessoal falou que vai aumentar quem sabe 20 pontos 20% em um período de 4 anos basicamente gastar tudo o que era esperado que a reforma da Previdência iria poupar todo o esforço da população ao poupar sacrificar isso na Previdência não vai tudo por água abaixo a Helene Cateri coloca inebriado com sucesso Lula resolveu confrontar o mercado com desdém alá Bolsonaro alá Bolsonaro o Lula foi bolsonarista por um segundo desse que é o problema aí diz que em Portugal isso aí lá no Egito já em Portugal porta de entrada do Brasil e agora de Lula na Europa ele modulou o discurso e se disse feliz primeiro porque o Brasil volta a respirar e depois pela carta do Pedro Malan Hermínio Fraga e Edmar Baixa e declarou-se humilde há controvérsias ela mesmo disse há controvérsias nós sabemos que temos que ter responsabilidade fiscal diz ele em Portugal no mesmo discurso que ele disse que o bolsonarismo ainda está vivo quem cai nessa daqui quem que vai comprar essa conversa e vamos falar um pouco sobre essa PEC do Rombo que eu falei lá na introdução PT esboça a alocação dos 105 bilhões abertos no orçamento o PT já tem um esboço sobre como pretende gastar os 105 bilhões abertos no orçamento de 2023 com a PEC da transição a principal área atendida deverá ser a saúde com 23 bilhões a serem usados na recomposição do piso constitucional de 15% da receita corrente líquida para o setor além disso a previsão de aplicar 1 bilhão e meio na recomposição da merenda escolar 10 bilhões na ciência e tecnologia 20 bilhões em infraestrutura 15 bilhões em moradia e o restante em universidades institutos federais e na cultura vamos fazer uma conta 23 bilhões com mais vamos lá 23 com 10 33 com 20 53 com 15 63 53 com 15 68 com 1 e meio 69 e meio 69 e meio bi para 105 está faltando meio 30 35 e meio vai botar 35 e meio nas universidades e na cultura que cultura quanto isso aqui vai para a cultura vai ser a farra da rua o que está acontecendo a PEC que era para pagar o auxílio Brasil de 600 isso aqui é auxílio Brasil o que isso aqui tem a ver com auxílio Brasil de 600 o que é orçamento para investir nessas áreas vamos concordar assim de forma bem simples e objetiva você não precisa gostar ou odiar o cara nem nada mas como é que o cara ele diz que é o que é o presidente ele já se auto-intitula a presidente do Brasil mas o mandato dele não começou primeiro ele deveria esperar aí quando começasse né caso ele realmente venha a ser presidente aí sim ele pega o congresso que foi eleito agora junto com ele aí ele fala não que o povo escolheu não vamos ver aqui agora ele vai e discute eu nunca vi isso é o ano anterior é o congresso que vai embora decidindo o que é que vai ser aprovado para o governo seguinte que confusão é essa para o pleito seguinte não faz nenhum sentido e cadê o auxílio Brasil 105 está se falando em 198 do 198 mais da metade 105 não tem nada a ver com o auxílio Brasil é a PEC do Romba é a PEC do Estouro isso daqui tem que ser colocado isso daqui tem que levar para os picanheiros fala o picanheiro os caras estão mentindo para tu picanheiro as pessoas estão na rua picanheiro porque elas estão cansadas disso daqui picanheiro você tem que levar as pessoas a falar cara olha isso daqui está vendo que não tem nada a ver com o auxílio Brasil você pode beleza você pode desejar não vamos colocar dinheiro na saúde é ótimo esperamos aí que a saúde do Brasil melhore infraestrutura também mas isso daqui não tem a ver com o auxílio Brasil aí eles estão escondendo diversas coisas atrás do auxílio Brasil para conseguir aprovar e a turma está calada fiquei surpreso com essa matéria do Estadão realmente surpreso aí a União Brasil se pronunciou e disse que assim né está meio difícil aprovado desde que as coisas estão indo a leitura dos parlamentares da sigla é que se a proposta for aprovada como a equipe de transição deseja Lula não teria mas que dialogar com o assento de direita no seu mandato aí dá uma proposta para o cara não sei quantos bilhões vai tirar do teto permanente quatro anos que seja o cara vai conversar o que com o congresso não estou de mão beijada não peraí pô não é assim qualquer presidente que seja tem que estar conversando com o legislativo que onda é essa não está tudo errado e as resistências vão aumentando o cara aí que não que eu sei que eu faço que é o contexto que eu que eu sei conversar eu sei dialogar o histórico do PT de diálogo já gerou notícias que saíram nas páginas policiais a gente vê que não é bem assim que a banda toca vamos esperar para ver os próximos capítulos o mercado pressiona Lira e Pacheco a reduzir o impacto da PEC da transição PEC do rombo né empresários e mercado financeiro tem ligado para o Lira e para o Pacheco e não só para eles com certeza estão ligando para também líderes partidários líderes de bancada no cenário é muito mais fácil que são 81 81 você trava você conseguiu ali deixa eu ver 32 32 não você conseguiu 33 você conseguiu 33 senadores acabou nada avança aqui é uma PEC com 33 nada avança é muito mais fácil bater o telefone para 33 está tudo resolvido e a turma está impressionando e eu tenho certeza que muita gente ainda está achando na verdade toda a discussão em torno desse tema está ficando limitada ao Auxílio Brasil na crocô de laje não vai ser um ano vai ser quatro anos vai tirar do teto isso vai ser aquilo outro para tentar esconder os jabutis que a turminha está colocando aí você vê o presidente do Banco Central ainda não recebeu nenhum pedido da transição como assim? vai escantear o cara? vai ordenar? não não pode né porque o Banco Central agora é independente o pessoal não está querendo comentar nada que coisa é essa cadê o diálogo? cadê a democracia que essa turma tanto preza? e a coisa é tão feia você não colocar o Banco Central no meio e porque eu disse para vocês o tripé econômico que sustenta o Brasil hoje eles colocam lá três coisas né campos, lutões aquilo, outro dois dos itens que seguram o tripé econômico brasileiro estão ligados a medidas do Banco Central a outra a questão de juros etc depende um pouco mais do governo algumas decisões o governo toma ou seja onde é que está o Banco Central? para conversar para ver para o Brasil não descarrilhar não, está sendo esquecido aí vem o Hélio Gaspari um crítico ferrenho histérico de Bolsonaro escreveu na Folha de São Paulo o seguinte a ideia de ignorar a ideia de ignorar o Banco Central na condução do Estado é tóxica até a Folha de São Paulo está falando isso o futuro governo enviou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional que mexe com as contas nacionais aumentando as despesas em quase 200 bilhões o Roberto Campos Neto não foi ouvido o mandato dele vai até dezembro de 2024 e ele anunciou que pretende cumpri-lo pior se ele quisesse ser ouvido não saberia nem com quem falar nesse caso a soberba não é apenas um erro político é também falta de educação a ideia de ignorar o Banco Central na condução do Estado é tóxica mas é a esquerda eles não sabiam o que eles estavam defendendo e é por isso que as pessoas estão nas ruas extremamente insatisfeitas e vamos falar da carreta furacão se o Campos Neto ele tem que entender porque assim entre eles já está difícil ter o diálogo quem dirá com o Campos Neto você viu integrantes da transição de Lula competem por espaço de olho em projetos eleitorais e pessoais não é pelo Brasil não é um projeto de Brasil um projeto de nação um projeto de sociedade não é de olho no pobre não é de olho na classe média nem nos empresários não, vamos aqui olhar de olho nos empresários para ficar famoso passear de jatinho mas em contrapartida você ajuda o empresário ele vai gerar emprego não é de olho em projeto pessoal essa é a turma da democracia aí você vê enquanto os trabalhos da equipe de transição ainda engatiam e Lula não define quem serão seus ministros os integrantes de grupos temáticos tem travado uma intensa disputa de bastidores por espaço com quedas de braço veladas por protagonismo já vimos várias o Alckmin brigando na verdade tomando calorzinho do PT de São Paulo o Gleis brigando com o Mercadante o Haddad brigando com a Gleis a gente comentou no vídeo de ontem o Meirelles também já teve alguns pega-paca-pá a Simone Tebet meio que está sendo fritada já tá sendo uma nota mas não coloquei no vídeo de hoje amanhã que a gente comenta com mais calma o pano de fundo é a tentativa de aliados do presidente eleito de se cacifar para assumir posto-chave na nova gestão a competição não se dá apenas nas áreas com orçamento robusto mas também em pastas que geram visibilidade e dividendos políticos como bem ambiente cidades e cidadania o interesse em alguns casos é ter uma vitrine que possa alavancá-los para futuras disputas eleitorais aí você vê a movimentação é fomentada pela ausência o cara estava no Egito foi lá no jetinho do amigo tudo de boa e a turma se engafiando no Brasil e aí diz que esse clima de certeza não sabe quem vai ser ministra etc isso tudo contribui para o ambiente de incerteza a estratégia do presidente eleito de tentar ampliar sua base eleitoral no congresso chegando a pelo menos 16 partidos no grupo de cidades por exemplo tem uma disputa interna porque já querem ser prefeito da cidade de São Paulo é uma disputa entre o Márcio França e o Guilherme Boulos para ver o que vai ser o mito das cidades a pasta será responsável por programas importantes como Minha Casa Minha Vida e por isso é considerada com boa visibilidade política aí está brigando já estão brigando mas essa turma não faz quando ninguém está vendo no Núcleo de Justiça e Segurança Pública a equipe está dividida sobre a separação das duas áreas em ministérios diferentes o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública duas pastas diferentes o favorito para comandar é o Flávio Dino e ele não é besta quer manter o nido quer manter do jeito que está porque ele é favorito não quer dividir o pão com o irmão já a maior parte dos integrantes da equipe de transição é favorável à divisão aí nesse grupo tem o Zanin tem o Luiz Carlos Rocha e advogados aí do do Dilma tem o Marco Aurélio Carvalho o Big Mac que é o cara que a Mônica Berga me escreveu aquela nota né que o Lua tem crédito então está todo mundo elogiando o cara tem um Paulo Teixeira olha só todo mundo querendo botar a mão no bolo o argumento é que o desmembramento seria um gesto importante sobre o tema da segurança pública além de reproduzir o modelo que já existe nos estados na prática não é porque é discurso não a gente vai separar a gente se importa tanto com a polícia com o policial com a segurança pública que agora é o ministério só para isso esse é o discurso na prática a divisão cria mais uma vaga no primeiro escalão é mais um cargo a expectativa entre aliados que a viagem deles servisse para pelo menos nomear a turma do meio ambiente quem quer ser a ministra uma disputa velada entre as duas mais cotadas para assumir o posto a Marina Silva e a Isabel Teixeira vem quem seria segundo aliados ambas buscaram se cacifar politicamente durante a COP27 procurando demonstrar o protagonismo entre os ambientalistas a galera que estava lá não sou mais popular não sou mais popular não sou rainha do baile mas está indeciso as duas ex-ministras tem um histórico de atritos que ficaram evidentes na campanha eleitória de 2014 e olha como as coisas mudaram na época Marina acusou então a presidente Dilma de representar um retrocesso na área do desenvolvimento sustentável e acusou a gestão petista de ser conivente com desmatamento na região amazônica que na prática uma estocada em Isabela que era a ministra da Dilma agora best friends na frente das câmeras atrás imagina como é que não está só a faquinha na outra na área social a disputa velada é para impedir que Simone Tebet seja ministra disse que não queria a cargo está doida parte da resistência da Simone Tebet vem do próprio MDB e fala assim peraí pô Simone Tebet colocou aí sei lá para cacifar o partido conseguiu o nome colheu alguns frutos mas Simone para MDB tem algum partido no Brasil mais velho a guarda que o MDB é Eunice Oliveira Renan Calheiros Marcelo Castro o Balea Roça é um cara mais novo mas a família do cara todo tem o histórico do MDB tem o próprio Temer tem um Sarney é 90 a mais você bota ali a média de idade do MDB dá 90 anos o MDB no Brasil não Simone Tebet não é melhor colocar alguém da nossa turma a turma não quer Simone Tebet a nossa cota não é a cota do Lula a gente quer um espaço já está sendo fritada pelo próprio partido e ainda tem a briga da Simone Tebet com a Glaise Hoffman que também quer um espaço no sol no primeiro escalão até o momento contudo é na área econômica onde tem mais incertezas o Haddad espanta como favorito mas tem o Eleton Dias tem o Alexandre Padilha e pode não ser ninguém ainda pode ser um nome novo ninguém faz ideia mas o Dilma falou que quer um cara que tem um bom trânsito político um cara de confiança aí fala que Haddad corre na frente o Haddad mas ainda precisa superar sua resistência no mercado financeiro o Eleton Dias por sua vez tenta se cacifar na negociação da PEC do Roma mostra aqui eu vou conseguir aprovar eu vou conseguir apoio enquanto isso o Alexandre Padilha que foi escolado para analisar os dados da saúde na transição tenta estreitar pontes com agentes econômicos sobre sua atual posição já afirmou que jogo é jogo treino pronto agora é o Romário entre aliados de Lula a expectativa expectativa é que caso um desses nomes seja escolhido a pasta do planejamento seja ocupada por um nome mais palatável ao mercado a turma ainda está se enganando não vai ser o Haddad mas vamos colocar um cara técnico aqui no planejamento vamos ver vamos ver até agora não tem gente olha só é só nome político é só nome político é por isso que as pessoas estão tão insatisfeitas na rua vai assim que o Brasil está caminhando para o abismo além das brigas internas tem a turma woke disparidade entre homens e mulheres também está presente no conselho político as mulheres representam 25% do grupo homens são 75% o PT o PT abandonou as suas pautas parece que era só na campanha parece que era só da boca para fora o estandão vai além gabinete de transição tem maioria de homem branco petista e paulista sudeste não estão dando espaço para os nordestinos dos mais de 300 integrantes um terço é do PT e quase metade vem do sudeste voluntários são maioria na equipe de negros na maioria da equipe e negros indígenas reivindicam o protagonismo ainda tem esse tipo de briga ainda tem agora o consórcio que está bem satisfeito partidos aliados cobiçam cargos estratégicos no segundo escalão todo mundo querendo ter um espaço vocês lembram como eram quatro anos atrás era Bolsonaro falando vocês verão o ministério técnico onde vocês vão saber o nome dos ministros onde os ministros terão autonomia algumas coisas assim eu falo não, peraí que também já passou do ponto mas não rapaz do tempo vão ter autonomia para montarem suas pastas e já nesse momento tinha vários nomes no ar vários técnicos que imprensa não tinha nem o que falar técnicos técnicos pessoas capacitadas para lidarem com suas respectivas áreas olha a diferença a gente voltou no tempo a gente está regredindo é um retrocesso por isso que as pessoas estão tão insatisfeitas gera então da transição ao que me deve manter protagonismo no governo e lida com desconfiança de alas tem 21 dias desde o pleito três domingos atrás né e já está nisso petistas também acreditam que mais cedo ou mais tarde vai haver conflitos por visão antagônica né que o político de centro possui em relação a legenda em áreas como economia segurança pública e agricultura ou seja áreas críticas economia segurança agricultura acho que é o questão da MST vai ter briga com o Alckmin o Alckmin está longe do que a direita deseja o Alckmin é um cara de centro-esquerda e a turma do Peter vai ter briga vai ter briga vai ter briga olha o retrocesso olha o atraso o Brasil está caminhando para o buraco e no meio de tudo isso é tempo de comentar ainda tem a briga no âmbito do legislativo o Pacheco está nem para o Brasil o Pacheco está preocupado em se reeleger e presidente do Senado o Lira espero que esteja um pouco mais preocupado com o Brasil mas sabe como é a cobiça é grande e aí você vê se a turminha que está aí realmente tivesse poder essa turma realmente tivesse capital político vocês acham que vocês estariam vendo uma notícia como essa Wellington Dias diz que Lula pediu que o PT não disputasse as presidências da Câmara e do Senado essa turma que adora poder vocês acham que se eles tivessem chance capital político eles abririam mão em nome do Brasil em nome do bem maior não porque a gente não quer o bolo todo pra gente para não tem chance já estão aí cedendo em vários pontos segundo o ex-governador do Piauí medida ajuda no diálogo é diálogo é porque não tem não tem moeda de troca não tem aí veja a aproximação do PT com o Lira coloca em risco a aliança do novo governo na Câmara matéria longa mas interessante os acenos do PT por Lira abriram a primeira crise entre partidos crise caos Lula tenta trair para sua base especialmente o MDB e União Brasil as duas siglas trabalham para lançar uma candidatura alternativa não vai dar certo mas tem a certeza o principal argumento é que Lira é aliado de Bolsonaro e ele trabalhou contra a eleição de Lula e aí ele pode ajudar a fortalecer a oposição se o Lira se eleger a oposição vai ser maior é melhor ter um cara nosso mas o PT não quer colocar nome mesmo sabendo que o Lira está mais a centro-direita está mais para a oposição o problema é que Lula precisa da ajuda do Lira para aprovar a chamada PEC do Rombo e aí em troca desse apoio o Lula desaconselhou o PT a perseguir uma candidatura própria na Câmara e afirmou que não vai intervir na disputa no Legislativo não tem força o cara não consegue não tem governabilidade e não tem agora imagine com o próximo Congresso procurado o Lira do PT o deputado Reginaldo Lopes diz que aí não tem uma definição é mas se vai apoiar o Lira ou não etc tudo mais e aí ele lembra o que aconteceu em 2005 quando petistas se dividiram e aí tinha mais não teve uma união em torno de um nome e aí eles perderam a Câmara e segundo ele isso foi um erro que não pode ser repetido não está definido se vai ser Lira o importante é que os partidos que apoiam o Lula que são 10 partidos tem que fazer um desenho para ter uma estratégia vitoriosa porque se você perde a presença da Câmara ele tem poder para instalar um processo de impeachment quem diz isso é o líder do PT eu já estava falando de impeachment na avaliação de Renan Calheiros ao aprovar a PEC o PT também vai validar o orçamento secreto pois manteria os recursos previstos no ano que vem para as chamadas emendas de relator a ratapuda vida desde que assumiu o comando da Câmara o Lira se tornou um dos principais operadores dos repasses negociando com as bancadas de cada sigla gente isso daqui a emenda é o seguinte tem um dinheiro do dia da união vai gastar esse dinheiro com quem? o deputado que ele vai dizer não, vai gastar o dinheiro aqui vai gastar o dinheiro acolá isso é corrupção não é se o dinheiro for bem empregado o Brasil está andando para frente agora obviamente cada deputado vai tentar direcionar uma fatia do orçamento para o seu estado para a sua base eleitoral para ele conseguir manter os seus votos aquela região do Brasil vai ter um vai sair na frente disputa política e a turma está aí você não vai precisar conversar com o executivo você vai resolver isso no próprio legislativo embora críticos as emendas de relator os petistas já admitem um acordo pela manutenção do mecanismo em nome da governabilidade não tem condição de disputar a presidência da câmara não tem condição de disputar a presidência do senado e agora não tem nem discussão de lutar contra a emenda de relator não é mais orçamento secreto não é mais orçamento secreto Renan e Ginaldo Bolhões ambos do MDB eles têm negociado com a turma da União Brasil para ver se forma um bloco só que esse bloco vai esbarrar alguns problemas seriam em tese 101 deputados 20 senadores o PSD também chegou a ser procurado mas o Kassab falou cara eu vou apoiar o Lira o Kassab não é besta a gente vai falar sobre isso o presidente da União Brasil o Bivá quer se lançar que ainda está preso da câmara não vai possivelmente não vai e além do comando da casa a ideia caso não vença também é disputar cargos importantes na mesa diretora só qual o problema a tendência é o Lira vencer se a União Brasil e o MDB formarem um bloco em paralelo na hora de escolher posições na mesa diretora na hora de pegar as melhores comissões eles vão ficar lá atrás 101 está atrás até do bloco da esquerda 101 está atrás da terra do bloco da esquerda ou seja a turma mais centro-direita estaria apoiando o Lira etc vai escolher levar as comissões mais importantes primeiro depois a turma do PT depois União Brasil MDB etc então pra ele não é um bom jogo o União Brasil ele não está uníssono ele não está assim fechadinho o Assemineto ele está contra o Bivá o Assemineto está puto da vida ele perdeu o PT lá na Bahia a intenção de Bivá sofre resistência na bancada é o Má Nascimento que é primo do Assemineto cara está contra é Lira do Lio na Câmara e o Bivá pontua que não vai se meter em nenhuma aventura ele não vai sem um consenso então dificilmente vai conseguir se capitalizar tem que ter votos para vencer em política você tem que ter um contraponto tudo corre sem um contraponto é risco mas o União Brasil não tem força para ter um contraponto isoladamente nem vai se meter em nenhuma aventura é o que o Bivá falou além do apoio velado de integrantes do PT Lira também conta com o respaldo de parlamentares de outros partidos com o Pé Aliança do Lua com o PSB e PDT nos bastidores sua influência é atribuída ao Orçamento Secreto agora voltou ao Orçamento Secreto a mesma matéria que aqui chama ó emendas de relator não aqui não vamos manter emendas de relator pela governabilidade governabilidade não o cara do PT fala não governabilidade aí na hora que fala do Lira não o Lira por causa do Orçamento Secreto a mesma matéria antes quando fala não governabilidade PT emenda de relator na hora de falar do Lira Orçamento Secreto aí você vê reunião de Luciano Bivá com Glaze e Rita ala do DEM do União Brasil se o partido realmente fosse comandado pelo Bivá a turma ficar chateada não aqui é exatamente porque a União Brasil ele está partido União Brasil é a função do PSL que o Bivá podia mandar alguma coisa com o DEM o DEM ele é mais à direita o Bivá é governista o Bivá quer sentar na carreta furacão ele quer ser o fofão poder participar né ele quer poder brincar vestir a fantasia dançar com o Mickey com o Pateta não vai dar certo como a Assemineto vê as conversas entre a União Brasil e o novo governo Lula pelas contas do grupo do Assemineto que é mais da metade da União Brasil teria como tendência atual ser independente ou oposição sobre a possibilidade do Bivá ser candidato em troca sei lá da apoio do governo até ter um método de troca a Assemineto tem avaliado internamente que as maiores chances é o partido apoiar a eleição do Arthur Lira o Assemineto não é bobo não é bobo União Brasil deve apoiar a Lira e encaminha a reeleição do presidente da Câmara essa aqui é a mais recente então assim o Bivá foi lá na quarta-feira coisa falando irmão você quer tá fofão você não vai dançar comigo e com o Pateta não vai Arthur Lira quer mostrar sua força e aí o Lira também está se movimentando para essa semana tentar aí fazer que os deputados declaram meio que um apoio a ele um grande acento na Câmara não apoia o Lira porque ele tá mandando basicamente isso apenas uma demonstração de força se ele vai fazer ou não não faço ideia e em tese vai ter o apoio de 300 deputados seria mais do que o suficiente para qualquer coisa né ele fala quem manda aqui sou eu então assim tá se desenhando no Brasil que qualquer pessoa com bom senso que olha aqui estão os links do vídeo hoje qualquer pessoa com bom senso e olha fala cara agora eu entendo porque as pessoas estão tão insatisfeitas o legislativo que tá aí as contas públicas os ministérios etc tá tudo desenhado pro Brasil prosperar mas se tiver alguém mais à direita a esquerda vai colocar o Brasil no atraso a esquerda vai colocar o Brasil na rota do atraso é só você olhar tudo que tem se desenhando e é por isso que as pessoas estão tão insatisfeitas mas o consórcio não tá nem pra nada enfim ficamos por aqui se vocês quiserem ver o vídeo do Valdemar tudo isso que vocês acham na internet é só dar um google as próprias portais de notícias colocaram o vídeo do Valdemar o antagonista foi um que colocou é matéria aberta não precisa pagar nem nada e vamos esperar pra ver terça-feira devemos ter uma novidade deve ser ao longo do dia então quarta-feira de amanhã a gente vai comentar sobre isso e por hora eu fico por aqui se você gosta do meu trabalho passe no meu canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição o mais importante compartilha esse vídeo chegamos a 700 mil inscritos nesse canal estou extremamente feliz de coração mesmo nunca pensei que ia chegar aqui muito obrigado a todos vocês e com fé em Deus espero poder ver vocês amanhã de novo aquele grande beijo um abraço tamo juntos valeu meus amigos fui